Roberto, o que é cristais? Tem gente aqui que não tá aqui agora. Cristais é quando você massageia o pé do seu cliente, principalmente nessa região aqui, você percebe que tem umas bolinhas dentro da pele, que parece que tem areia. É um negócio assim, né? Esses são os cristais. Cristais são acúmulos de energias negativas, energias densas, né? Fica ali acumulando e essa energia densa trava a sua vida. Ou seja, é no popular mesmo que eu gosto, do simples, prático e objetivo. Os cristais, eles travam. Eles travam você, traz dor, traz depressão, traz insônia. E todos aqueles desagravos que você possa ter, os cristais, eles são os responsáveis por isso, tá bem? Então vamos lá. Cristais, principalmente na área do ouvido. Então, na área do ouvido, debaixo do dedinho e debaixo do outro dedo aqui. E no lado de fora do hálux. Acho que nessa área, lado de fora, dedão, né? Hálux, lado de fora do hálux. Qual o problema emocional que essa pessoa pode ter? Então vamos lá. Vamos dar uma palhinha aqui sobre a fibromialgia. Fibromialgia. Então fibromialgia é dor espalhada pelo corpo. E é uma dor que eu tenho pra mim, que ela é 100% emocional, tá? Roberto, mas me disseram que não é emocional, é outra coisa. Eu vou falar pelo meu campo de batalha. Eu falo embasado no meu campo de batalha. O meu campo de batalha diz que todas as minhas clientes que passaram comigo, eu fazendo a investigação, fazendo o iceberg, Roberto, iceberg reflexologia, que papo é esse? Então dentro da nossa metodologia, você vai aprender a desconstruir a dor. Dentro da metodologia do iceberg que nós temos no nosso curso. Que é muito simples fazer. Você coloca a fibromialgia no topo e debaixo você vem desconstruindo, achando, investigando na conversa terapêutica o que é que trouxe a fibromialgia para a cliente. Aí você vai identificar que tem um núcleo, tem um lugarzinho lá que é a fonte geradora, tá? Então é a fonte geradora. E é ela que gera toda essa fibromialgia. E por conta disso, há um travamento emocional. Há um travamento do sistema emocional. Principalmente nessa região aqui atrás do pescoço. Vou vir aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Tá? Tchau, tchau. Vamos lá.